Fala galera. Quer saber como ganhar dinheiro no YouTube? É muito fácil. Basta seguir o que esse cara fala. Vou deixar na descrição o link do seu conteúdo onde ele explica tudo. Vai acessa o link. Vai perder essa oportunidade. Claro que não. Salve salve flasicas. Vamos para mais notícias sobre o Megão. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha. Nós criamos um pouco hoje e são lances que acontecem. Obviamente, o Vila sem querer toca o jogador. Ele teve a possibilidade de abrir o marcador e depois administrar melhor o jogo. A gente sabe que aqui sempre é difícil de vencer, mas a gente quer ser campeão tem que ganhar fora também. O que fica desse jogo? Chega só um pouquinho para casa, por favor, para espalhar um pouco melhor aqui para a galera. O que fica desse jogo? Não, é a desilusão de poder fazer três pontos importantes hoje. Mas o campeonato é muito longo. Estamos no começo ainda. Sabemos que temos que melhorar. Assim que vamos continuar trabalhando. Obrigado. Você acha que no jogo de hoje faltou aquele passe final, aquela decisão final para botar um companheiro na cara do gol? Você acha que o Flamengo perdeu tantas chances nesse passe final que eu estou querendo dizer? Não, a gente não teve, não teve preciso hoje. Desde a saída até a finalização da jogada, estivemos abaixo. Sabemos que temos que melhorar nisso. Sabemos que esse campo também é um pouquinho difícil, tem que caprichar mais na bola, correr muito. E eles aproveitaram uma situação que tiveram, pênalti, administraram melhor o jogo. E no segundo tempo, mais que pela força e pela vontade, a gente tentou ir e não conseguimos empalhar. Páscoa, você individualmente, você que tem sido o melhor jogador do Flamengo no ano. Hoje você acha que até você na tomada de decisão, no último passe, você acabou errando. Por exemplo, naquele lance para o Gabriel ali, naquela jogada que ele abriu pela direita e você tocou no Andréas? São circunstâncias do jogo. Como falei, eu preciso dos meus companheiros, meus companheiros precisam de mim. E a gente, nós não somos máquina, a gente também podemos errar, assim que tem que saber que faz parte. Boa atuação, mas triste pelo resultado. E é claro que a gente buscava os três pontos nessa partida. A gente sabia que ia ser uma partida difícil, mas vale ressaltar a entrega da equipe. E agora focar na Libertadores. E só mais esses três pontos vai ser muito importante na nossa classificação nesse grupo difícil. Léo, talvez o time tenha errado passes demais durante a pressão do Atlético Paranaense, que aconteceu principalmente no primeiro tempo. Talvez isso tenha atrapalhado o Flamengo. A gente sabe que aqui é um campo difícil. Eu, particularmente, gosto de jogar aqui, mas tem uma adaptação pelo gramado ser mais rápido. Então, acredito que até alguns jogadores entrarem no ritmo do jogo, no ritmo do campo. Então, a gente pecou em alguns passes ali, mas depois se acertou. E, infelizmente, o gol não saiu, mas a gente procurou a todo momento o gol. Você acha que o campo sintético atrapalha o Flamengo de alguma forma? Não, atrapalhar não atrapalha. O campo é bom, não tem o que reclamar do campo. Realmente, é um campo que a gente não está acostumado. Mas a gente tem que se adaptar o mais rápido possível, que é um campo veloz. Mas não atrapalha em momento nenhum. Sua estreia, o que você achou? Muito firme, alguns erros de tempo de bola. Mas, no total, firmeza, você foi bem. Como é que você avalia a sua estreia? Um jogo difícil, um campo que dificulta muito também. Mas acredito que eu fiz um bom jogo. É claro que tem que ter ritmo de jogo, tem que conhecer mais os nossos jogadores. Mas, infelizmente, saímos com a derrota daqui. Mas vamos levar alguma coisa positiva, a nossa entrega, a nossa força de vontade para o próximo jogo. Qual o fator preponderante para o Flamengo ter perdido esse jogo? O que você achou que mais o Flamengo falhou? Eu acho que, quando a gente sofre um gol fora de casa, fica muito mais difícil. A gente sabe que o time do Atlético tem muita força aqui, é um time bem intenso. Então, fizeram um gol, ficaram só esperando o nosso erro, sempre no contra-ataque. Acredito que esse foi o nosso grande defeito, é óbvio. O Atlético tem todos os seus méritos também. Mas a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado para não levar esses gols, porque dificulta muito o nosso estilo de jogo. Pablo, o Flamengo era melhor no jogo até o momento do gol. E o quanto atrapalha um pênalti meio duvidoso, foi, não foi, uma bola ali que já tinha saído pela linha de fundo. O quanto isso atrapalha na construção de tentar fazer um gol, de ter que voltar? Atrapalha todo o planejamento nosso, tudo o que a gente fez, toda a nossa preparação para esse jogo. Quando a gente sofre um gol, é claro que a gente fica mais exposto. E o Atlético tem jogadores rápidos, que saem no contra-ataque, então a gente vai se expor mais. Mas é isso, foi um jogo difícil. Acho que muitos times vão sofrer aqui, porque o Atlético é muito forte. Mas vamos ter o pensamento positivo, continuar trabalhando forte para que a gente venha ganhar o próximo jogo já. Lógico que você queria estrear com vitória, mas queria saber como é que foi essa sua primeira experiência pelo Flamengo, como é que você se sentiu depois de tanta expectativa, tanto tempo esperando para poder entrar no campo? Aquela ansiedade normal de todo jogador, é claro que não sou mais um menino, mas mesmo assim tem aquela ansiedade, tem aquele pensamento de como vai ser o jogo. É claro que eu sou um cara muito consciente, me preparei bem para esse jogo. Como eu falei anteriormente, eu preciso de ritmo, isso é óbvio, isso foi o meu primeiro jogo completo. Mas continuar trabalhando, continuar com o pezinho no chão para que eu venha ajudar o Flamengo da melhor forma possível. Eu saí muito bem, cara. Eu pensava que ia sofrer mais, sentir mais, mas acredito que essa minha preparação depois da minha lesão foi muito positiva. Todo departamento médico do Flamengo foi muito eficaz em tudo isso. Me recuperei antes do tempo. E me sinto bem, me sinto bem agora. É claro que depois de um jogo bem intenso a gente sempre tem algum desconforto, mas nada que me prejudique para treinar essa semana, para estar à disposição do mistério. O time pareceu errar alguns passes além do normal, principalmente ali no primeiro tempo. Acho que o gramado atrapalhou um pouquinho, o time sentiu, principalmente alguns jogadores. A gente não pode dizer que é uma desculpa nossa, né, de falar sempre do gramado e a sintética é diferente, com certeza é totalmente diferente do que a gente treina todos os dias. Mas é dificulta, dificulta, com certeza. O nosso time é um time que sempre propõe o jogo e o campo em certos momentos atrapalha o domínio, a bola quica diferente, ela é mais rápida. Então tem esse probleminha, mas faz parte do jogo, né, a gente tem que se adaptar o mais rápido possível e não tem que ter desculpa, pois nosso time é um time muito qualificado e se adapta rápido a qualquer estilo de gramado. Não nasceu hoje, acabou. Obrigado. Agradecendo a assessoria de... Pablo acabou de falar aqui e agora o Flamengo está indo de volta ao Rio de Janeiro. Música Tchau.